Construído em 1981, o Complexo Aquático Vereador Eduardo de Paiva continua em pleno funcionamento, encantando assim os turistas e os poços caldenses. É muito bonito dar assim uma leveza na praça. Eu acho linda, eu acho tudo lindo aqui. Devido ao tempo de fundação e o período de funcionamento, os maquinários que fazem as fontes funcionar, precisa passar por manutenção. Vira e mexe dá um probleminha em função do tempo, da antiguidade, mas é um equipamento de primeira linha, tanto é que ela tem funcionado quase sempre. Quando a população vê parado, é porque realmente é um fusível e é um fusível mais antigo. É difícil de achar esse fusível no comércio local. Para fazer os ajustes, muitas vezes as fontes ficam sem funcionar. E isso aconteceu nesta semana devido a um defeito. Na verdade foi um aquecimento que deu na chave de fusíveis NH, e esse aquecimento fez com que o equipamento de proteção desligasse a fonte. Durante o período da gravação desta matéria, a fonte funcionou normalmente. Mas de acordo com Elias, a qualquer momento ela poderá parar. O Departamento Municipal de Eletricidade já foi comunicado. E no decorrer da próxima semana, deverá trocar os equipamentos. Ela ainda continua com esse defeito. A gente, por precaução, para preservar os equipamentos, achou melhor deixar desligado esta semana, para não dar algum problema mais sério na fonte, até que trocasse essas chaves. A fonte principal do Parque José Afonso Junqueira, teve um motor danificado e também passou por manutenção. E hoje voltará a funcionar. Na chuva da semana passada, você vai acreditar, encheu da água a fonte. E ela teve um probleminha no motor, tá? Nós já tiramos esse motor, já trocamos, ela volta a funcionar hoje à noite. A população até entende que as fontes precisam de manutenção, mas espera que seja feita durante a semana, para que aos finais de semana funcionem normalmente. Tem que ficar parado para ela poder funcionar, manutenção para ela poder ficar funcionando, de repente nos finais de semana, durante a semana, acho que tem que dar uma paradinha para arrumar. Eu acho que tem que fazer a manutenção, não tem outra alternativa, né? Tem que manter ela bonita, assim. Eu acho ela linda, maravilhosa. Ontem nós estivemos aqui, ela estava apagada. A gente queria ver ela acesa, né? Obrigada. Obrigada.